E aí galera, aqui é o Abcinto, hoje eu vim apresentar pra vocês o plugin muito top, que é o Anti-AutoSoup Esse aqui é um dos melhores plugins que existe galera, quem já não morreu no PVP é aquele filho da fruta Que fica fazendo auto-soup direto, tá ligado? A comba já cai a sopinha, aquele hack maldito Isso aqui é o mais usado no server full PVP galera, que você vai usar ele Se você entrar no server full PVP e não tiver esse plugin, você manda pro dono, tá ligado? Ó, usa esse daqui porque os caras estão usando Esse plugin, se o cara estiver usando auto-soup, ele vai tomar banho direto, é tudo configurado, é muito top, cara Esse daqui é o bucket dele, ó, vou mostrar aqui pra vocês, tá vendo? Anti-AutoSoup, aqui é essa configuração, aqui é o nível de aviso que pode ser, tá vendo? 150 aqui Você pode deixar zero mesmo, porque o cara toma banho direto Essa mensagem que vai aparecer aqui, que tá aqui, ó, Command Room, tá vendo? Essa mensagem você pode traduzir, só não muda essa parte de player aqui, tá vendo? Em console e tudo mais Muda esse resto aqui, acho que já dá de boa E vamos lá então, ele tem 168 download, ele é um plugin recente A versão também é a versão 1.3.1, que é essa daqui Tá vendo? Deixa eu ver se é mais uma coisa aqui A área esquema de doação aqui Tá, eu vou minimizar aqui Não vou mostrar a configuração aqui pra vocês, porque eu mostrei ali, entendeu? Eu mostrei a mesma coisa Eu só vou abrir aqui pra mostrar o jeito que tá o meu Tá vendo aqui? Aqui seria os avisos, galera, ó Maximum, lá os violates e nível Eu coloquei 5 Ele vai em 1, ele vai em 3 e depois 5, né? Aí vai em 2 em 2 Aqui, se você deixar zero, como eu falei Já toma banho direto Mensagem E aqui o sistema de login Que é o save do negócio dele aqui Eu deixei falso mesmo e tudo mais Você pode deixar true Isso daqui ele vai carregar um arquivinho Com o nome de todos os players que estiver usando OutSoup Entendeu? Aqui o nível e tudo mais Vou fechar aqui Eu vou testar dentro do serve pra vocês já Peguei o pvp-soup ali Se eu mostrar pra vocês Aqui não tem como fazer sem pvp-soup Vou abrir aqui Minecraft Pra carregar os arquivinhos ali agora Multiplayer Hellcraft Pode entrar os 6 e 2 no server já Pode desmutar também É mais de 9 mil Fica na boxe Só um pouquinho Ah, vem em mim, vai Chega na arena de boxe aqui Vem no x1 Você tá me devendo um x1 até hoje Cadê o Hugo? Tá ido ou morreu também? Eu? Ah, tá viva Entra em serve Eu tô banido Tá banido ainda? Aham, você esqueceu de se abrir Ah, como que ela não Vamos lá Fáton Hugo Fáton Hugo Aê, deu um bando Você pode entrar Ó a moto Curtiu, né? Pra você ver Ele já tomou o aviso Já Vem pra cá Fáton Hugo Pra cá Você tá indo pra onde? A arena de boxe Ah, tá Ah, eu tô pegando o sopro Tá certo Entra aqui Vai, Felps Pode combar Pegou tudo já? Pode Galera Como vocês podem ver Ele tá fazendo Outro Sope ali Tá aparecendo Sope Tá subindo E tudo mais Ele só não tá jogando a sopa Aí apareceu Três Tá vendo? O nível dele tá três Ficou continuando Bando, Felps Apareceu um, três Aí quando apareceu Cinco Que o plugin Dictictac Ele tá usando É o sopro Ele vai tomar ban Jogador Console Banil Tal Console Ban Consoles Sope Hack Essa mensagem Que tá aparecendo Pra mim aqui Vai aparecer Só pros op Do server Que vai ver Tá vendo? Então pode dar um adeus Já acabou Só isso aqui mesmo Fala Adeus, Felps Ah, não quer Vai o primeiro Fala aí, Hugo Falou, galera Like favorito nesse vídeo Então é isso, galera Forte abraço pra todo mundo Deixa o like maroto aí E absinto Vem pro x1 Ah, me chupa de bagas Galera Se curtiu Deixa o seu like Favorito Se inscreve no canal Se não é inscrito Não esquece de curtir A fanpage Seguir no Twitter Dar o foto do IDV E até esqueci Ah, é Se tiver a gestão de plugin Só mandar o bucket pra mim aí Ou lá no Twitter Tudo mais E falou, galera Tchau, tchau E aí Tchau, tchau